Previsão do tempo para o dia 7 de março, segunda-feira. Centro-Oeste. Brasília tem céu com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 40 a 90%. Campo Grande em Mato Grosso do Sul fica nesta segunda-feira com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 22 e 35 graus. A umidade do ar gira em torno de 45 a 90%. Norte. Palmas em Tocantins apresenta tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 23 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 95%. Labria no Amazonas comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 22 e 28 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 70 a 100%. Nordeste. São Luís, no Maranhão, tem tempo com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 80 a 95%. O município de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, festeja aniversário com sol, muitas nuvens, pancadas de chuva isolada e temperatura variando entre 23 e 34 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 40 a 100%. Sul, Curitiba, no Paraná, fica com possibilidade de chuva isolada e temperatura oscilando entre 20 e 30 graus. A umidade do ar é de 40 a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 24 e 32 graus. A umidade do ar varia entre 60 a 90%. Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, tem sol com muitas nuvens e temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é em torno de 45 a 90%. Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura indicando entre 21 e 33 graus. A umidade do ar é de 40 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 7 de março, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.